Lá-lá-lí, lá-lá, lá-lá... Lá-lá-lí... Opa! Com licença, pai. Quer dizer, guru. Pois não, fique à vontade. O que traz esse moço baiano bonito aqui na minha casa? Oxi, que axé é esse? Como é que você sabe que eu sou baiano? Os astros dizem tudo e ravi tudo bem. Ah... Tá bom, então vou lhe falar logo o meu problema, sabe? Eu sou cozinheiro. E eu faço de tudo. Faço bolo, faço doce, faço salgado, faço feijoada, faço carajé, faço sabará. O que pintar eu tô pegando. No bom sentido. Olha, se você veio aqui por conta de dinheiro, ravi não tem. Agora eu tenho um Fusca 77 que eu gostaria muito que você desse uma olhada. Não, não, não. A parada que eu quero lhe dizer é outra, sabe? Eu tô afim de abrir um negócio, sabe? É montar um restaurante de comida baiana, sabe? Eu tenho até o nome já. É... o Tempero da Manu. Tem que ser da Manu, porque é nome de mulher, assim, baiana, dá mais credibilidade na comida, né? Então aí tá essa pandemia, essa situação, né, bem desagradável que todo mundo tá vivendo. Pô, pensei assim, ó. Vou tornar o negócio agradável pra mim. Por quê? Porque eu tenho uma prima muito boa de vida, que ela tem uma casa que tá pra alugar. E aí, pensei, vou montar um negócio junto com ela. Ela, como minha sócia, a gente pode pegar e já pode contratar, assim, uns 10 cozinheiros, uns 20 garçons, fazer delivery, começar a pensar nos pratos, assim, bem top, assim, bem massa, e aí começar a pensar também, sabe o quê? Numas coisas, assim, diferenciadas, pra atrair o público, entendeu? Pode parar, pode parar. Calma. Muita calma nesta hora que o mundo não foi feito em 7 dias. Na verdade, foi feito em 6, né? Porque, assim, o sétimo ali descansou, tal, ficou lá desuburado, né? Qual é o bairro? Xaxins. Ah, o Xaxins. Bairro muito elegante. Manu. Manu. Só um adendo aí. Assim, Manu é o nome fiquitício do restaurante, tá? Mas se você estiver falando com uma entidade aí, pode continuar, tá? Eu tô vendo a placa já. Ó, os astros me mostram. Manu, só um instante aí. Segura aí que pra validar essa ideia dele eu tenho que consultar o Radar Sebrae. Só um instante tem muita informação, meu. Achei, achei, achei. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, o bairro Xaxins tem 50 mil habitantes. Sabe o que é 50 mil habitantes, pô? 50 mil almas encarnadas residindo no Xaxins. Além disso, tem restaurante de alta gastronomia. 250 restaurantes de alta gastronomia, sendo que 50 é de comida regional. Mais de 250 mil restaurantes. E só de comida regional? Eu estou vendo aqui. São mais de 50? Olha só, Ravi. Pelo que eu tô vendo aqui, o Radar Sebrae tá entregando tudo mastigadinho, olha. Tem relatório de diagnóstico. Tem também até valores de investimento. O Sebrae tá dando tudo mamão com açúcar. É só empreendedor ir abrir. O que você tem que dizer pra esse cara é só pra ele se qualificar. Os irmãos de outras pleias me informam que você precisa estar preparado. Você precisa se calcificar. Calcificar? Qualificar, Ravi. Qualificar. Qualificar, Ravi. Gratificar. Gratificar? Não, qualificar. Qualificar. Qualificar, isso. Qualificar. Gastronomia de alta qualidade. Cheques renomados. Cardápios exclusivos. E o site do Sebrae tem muito mais coisas, mas a minha internet está lenta. Internet? Que internet? Que internet? Inovação, né? Planejamento. Transformação digital. Licença aqui, ó. Partiu o Sebrae. Palhaço. Perda de tempo. Ravi, eu tô aqui de frente para o site do Radar Sebrae, que eu já disse a você aí. Tem tudo que é informação. Quero validar uma ideia de negócio? Quero um local pra abrir meu negócio? Quero conhecer melhor o mercado? Tem tudo aqui que eu já te disse. É isso que você tem que falar pros seus clientes. Olha, olha, Ravi. Eu acho que você deveria descer até o final do site. Lá tem o número 0800 570 0800. E você ligue e marca a consultoria. Porque aí você nem se quantifica, nem se calcifica. Você se qualifica pra fazer outra coisa. Porque eu acho que a adivinhação não é seu negócio, meu chapa. Tchau. 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 Obrigado.